Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de Hervest Moon. Então continuando aqui o mês do inverno, tô bem no comecinho ainda desse mês. Tá, tem que dar uma brincada boa com o cachorro aqui todos os dias. Quase que eu acerto a Karen com a bolinha ali. Tá bom né, deixa eu conversar com a Karen rapidinho aqui, que logo logo, daqui a alguns dias eu acho que ela já vai começar a reclamar que ela tá sentindo, se sentindo estranha né, sentindo algum enjoo. O que significa que ela vai tá grávida. Ih caramba, amanhã vai ter nevasca hein. Puta, não acredito cara. Nossa, só faltava vir essa nevasca e destruir a estufa, velho. Viu que não deu nem pra fazer uma colheita de abacaxi ainda. E olha que eu gastei 4 golds, 4 mil golds pra... Pra poder... Comprar as sementes, cara. Nossa, não deu nem pra fazer uma colheita. Tava querendo comprar mais alguns animais hoje. Quer dizer, não precisa nem ser hoje né, mas se desse pra fazer nesse vídeo tava bom. Mas não sei não se... É, eu vou ter dinheiro suficiente, mas... Sei lá cara. Dá medo de... Comprar e depois ficar com muito pouco dinheiro. Que merited? É. Vai, vem. Vai, vai. Vamos em quebrá esse chão. Falei. 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 Nossa, tem animais que estão tão fracos que não estão nem aparecendo o coraçãozinho deles ali ainda. Ué. Não quer tirar leite da vaca? Ué. Eu não me lembro de não ter alimentado elas no último dia, cara. Ô, louco, meu. Nossa, tá estranho isso daí, hein? Deixa eu ver aqui. É, a Yara tá com cinco corações. Eu acho que era assim mesmo que ela tinha ficado no último dia. Nossa, depois eu tenho que ver, cara. Parece que eu alimentei certinho no último vídeo, cara. Estranho, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Logo, logo, meu cavalo vai tá grande, hein? E já vai tá com sela. Cara, eu vou, logicamente, né? Regar toda a plantação de abacaxi aqui, cara. Mas, nossa, tem que ficar na torcida de que... Essa estufa não vai ser destruída, cara. E aí, cara. Então tá, eu vou cuidar das galinhas aqui agora. Ah, essas sim botaram certinho, né? E aí, cara, eu vou cuidar das galinhas aqui. E aí, cara, eu vou cuidar das galinhas aqui. Então, beleza, galera. O seguinte, eu vou ali pra cidade agora. Que é o seguinte, eu sei que nesse jogo tem uma lenda. Que é a lenda da flor de inverno, né? A flor da neve. E ela aparece lá no pico da montanha. Então, é o seguinte, galera. Pra poder fazer isso... Eu tenho que conversar com a Ellen, que é a senhora que mora nessa casa aqui. Só que a casa só vai abrir às 10 horas, né? Hoje é quarta-feira. Aí lá tem que entrar lá dentro primeiro. Aí quando dá 10 horas eu vou poder entrar. E aí eu vou tentar trazer pra vocês a aparição dessa flor. Tomá-la que dê certo. Hoje eu acho que dá pra aparecer. Vai ser... Porque tá nevando, né? Só que vai ser bem de noite, lá pra meia-noite. Então eu vou esperar a casa da velha abrir aqui. E assim que abrir eu já entro lá pra ver se ela vai falar sobre a flor. Então, beleza. Aí lá já entrou. Mas mesmo assim eu tenho que esperar dar 10 horas ainda. Beleza, vamos lá. Vou conversar com a Ellen aqui então. Está nevando lá fora, certo? É... É como todo ano. No inverno está tão frio. Ah, no inverno está muito frio para o sol derreter a neve. Vou conversar mais uma vez. As pessoas falam dos tempos antigos de terem visto... Aqui, ó. Terem visto uma flor branca da neve crescendo nos dias de neve do inverno. Eles chamam essa... Eles a chamam de flor da felicidade. Ninguém, ao menos, viu a flor durante esses dias, ultimamente. Mas eu gostaria de vê-la uma vez antes de morrer. Então tá, ela mencionou a flor ali, né? Então agora eu acho que o jogo já habilita pra gente poder ver a flor. É claro que tem que ser, né? No tempo certo e no dia certo. Então, quando eu estiver bem de noite... Vou tentar fazer isso ainda hoje, né? Quando eu estiver bem de noite... Eu vou subir lá no pico da montanha pra ver se ela vai aparecer lá. Por enquanto, né? Eu vou... Encher o cesto aqui de minério pra vender. E aí, como... Quando a gente está dentro da mina, o tempo não passa... Eu vou ter que dar uma pescada também... Depois, pra poder perder um pouco de tempo... Até anoitecer. Então vamos lá, né? Pra mina de inverno. Quero conseguir alguns minérios pra vender. Então tá, né, galera? O Zé Grilo já tá bem cansado já. Então eu vou parar por aqui. Não dá nem pra encher a mochila. Mas tudo bem, né? Vamos voltar lá. Vou vender esses minérios então e depois eu volto aqui pra começar a piscaria. Aí, beleza. Eu só não sei, galera... Com os peixes que eu for pescar... O que eu faço com eles? Ou eu posso guardar um pouco lá na geladeira, né? Porque eu sei que futuramente vai ter receita... Que eu vou ter que... Utilizar determinados tipos de peixe, né? E também eu precisava vender... Começar a vender alguns também, porque... Logo, logo eu vou ter que começar a atingir a marca de 200 peixes vendidos. Porque assim vai habilitar pra mim poder pescar um dos peixes lendários que tem aqui no jogo. Então vamos começar a pescar aí aqui. Conforme a mochila for enchendo... Eu volto lá pra fazenda pra esvaziar ela. Então tá, né, galera? Deu seis horas aqui. Só pesquei lixo, né? Então vamos ver, né? Agora que anoiteceu... Se a flor já vai aparecer... Ou se eu vou ter que esperar mais um pouco... Pra saber se ela vai aparecer, né? Ah, alguma coisa tem aqui, hein? Então tá aí, ó... A flor da neve, né? Mais conhecida também como... A flor da felicidade. Uma flor branca... Que apenas aparece... Nos dias de neve. Seria essa a flor da felicidade? Fica a pergunta aí. Mas é claro que é, né? Ah. Então veio a nevasca. Vou brincar um pouquinho com o cachorro só. Mais triste da nevasca também... É que também não dá pra... Pra cuidar dos animais, cara. Então... Eles vão acabar perdendo alguns corações. Ah. Bom, pelo menos dá pra... Interagir um pouco com o cachorro aqui. Tá chegando o dia da corrida, hein? Deixa eu ver. Por enquanto não apareceu nada de que a estufa foi destruída, cara. Tá bom, né? Chega. Vamos dormir aqui. Que agora... Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver se essa estufa vai ser destruída ou não. Nossa, tomara que não, cara. Tenso, hein? Ah, graças a Deus, velho. Ainda bem, cara. Ainda bem. Eita, cadê essa bolinha? Ô, louco. A bolinha sumiu aqui, cara. Ah, tá bem ali, ó. Só que eu não consegui pegar. Aí. Nossa, graças a Deus, velho. Então, beleza. Tomara que não tenha mais nevasca o ano inteiro. Quer dizer, se bem que o ano já tá acabando, né? Mas por um bom tempo, né? Amanhã eu já vi que vai nevar. Ah, outra coisa, né, galera? Eu posso ir lá falar pra Ellen que eu vi a tal flor. Inclusive, vou até fazer isso já nesse dia. Deixa eu ver como é que foi o prejuízo aqui em relação aos animais, né? Aí, ó. É isso mesmo, né, galera? Acaba perdendo. Cada um acaba... Ah, não. A vaca não perdeu. A Yara e a Luna não perderam. A Nene eu sei que perdeu. Ainda bem, né? Agora as... As galinhas todas, elas perderam o coração. Ah, acredito que esse peixe ficou aqui ainda. Nossa, galera. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu ganhei... Eu até que recebi pouco dinheiro pelos minérios que eu vendi, né, cara? Eu tô achando... Começando a achar que não compensa muito esforço, sabe? Que eu perco um bom tempo lá. Pra conseguir minério, cara. E não tá dando muito dinheiro. A impressão que tá deixando é essa. Eu não sei, não. Eu acho que eu não vou continuar com esse trabalho, não. Eu acho que eu vou continuar com esse trabalho. Deixa eu só guardar aqui o lixo Que eu tava carregando na mochila É, ainda bem cara, eu vou poder Continuar regando Aqui os abacaxis numa boa Tomara que não tenha mais nevasca Pelo menos até o final do inverno Aqui, né É, e aí se eu não for Se eu não for Atrás de mais minério, cara Eu poderia muito bem Dar um pulinho lá no oceano também Pra ver se eu consigo pescar alguma coisa boa Então beleza, é o seguinte Vou pegar a vara aqui Vamos lá pescar então E não posso esquecer de ir lá na Ellen Pra falar pra ela do Da flor que eu vi, né Hoje parece que é de ensolarado Não tô vendo neve caindo Inclusive, ó, quando eu chego nessa parte da vila aqui, ó Até começa a tocar A música mais tradicional da vila mesmo Agora se estivesse nevando Ia continuar tocando aquela música triste lá Do inverno Então é o seguinte Eu vou pescar primeiro Pelo menos até encher a mochila, né E aí depois Quando a casa da Ellen ali abrir Eu vou lá conversar com ela Então tá, eu dei uma parada aqui Eu peguei um peixinho pequeno só E o resto foi lixo Deixa eu ir lá conversar com a Ellen primeiro Antes que fique muito tarde, né Tá, eu consegui pelo menos entrar na casa dela Está frio hoje, não está? O quê? Você viu a flor da felicidade no topo Da colina da mãe Eu acho que é essa a tradução pra MotorZill É Isso está muito longe Para mim subir Mas obrigado, Zé Grilo Eu me alegro que você tenha me dito isso Eu com certeza Vou ter uma vida feliz O que sobrar dela, né Tá legal, né Deixa eu ver se ela vai falar mais alguma coisa Eu gosto de cozinhar panela quente no inverno Com o nosso novo Com a nossa nova estufa Nós agora temos vegetais Durante todo o ano Legal É só isso, né Que envolve a A flor da neve Pelo que eu sei É basicamente isso Então tá, galera Vou lá Pescar mais um pouco Acho que eu vou gastar o dia inteiro pescando hoje, cara Oh, beleza Até que enfim Eu peguei essa Powerberry, cara Eu já tava até me esquecendo dela Aí agora eu fui pra sete Sete Powerberries Falta três É, quais que faltam Falta A da TV Shopping Aquela lá da plantação de flor, né Que eu tenho que plantar bastante flor Pra poder ganhar uma Powerberry da Ana E a da Corrida de Cavalo Que se compra Com medalhas Que a gente consegue Apostando nos cavalos Faltam essas três, só Daí eu acho que a mais difícil É justamente essa da Corrida, cara Porque Tem que ter bastante dinheiro Pra poder apostar E conseguir uma quantidade boa De medalha Na verdade Precisa de mil e uma medalhas, cara Então eu consegui pescar Esses três peixes pequenos Vão os três pra geladeira E consegui pegar também a Powerberry Então o que ficou de diferente Mesmo nesse vídeo É a Powerberry que eu peguei agora É a flor da neve, né Que eu consegui ver E a nevasca Que é o único lado A única coisa negativa Que teve no vídeo, né Ainda bem, cara Que ela não levou embora A minha estufa Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se possível Deixa o gostei aqui embaixo Pra ajudar o canal E se inscrevam aí Pra acompanhar os próximos vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!